O advogado explica qual seria o motivo do crime. Eles discutiram e ele acabou fazendo uso de uma faca e desferiu um golpe contra o pescoço dela. Há informação ainda de que o Gleice da Silva, de 35 anos, teria amarrado a esposa e fugiu após o crime. Conforme o advogado, ele vai se apresentar nas próximas horas junto com o defensor. Se houver mandado de prisão já expedido, José Roberto vai tentar um habeas corpus antes. O advogado também comenta o estado de saúde da vítima, Mayara Barbosa, que conseguiu pedir ajuda após ser esfaqueada. As últimas informações que eu tenho é que ela, nesse momento, se encontra hospitalizada, ainda o estado dela é estável. E eu pretendo, nas próximas horas, providenciar a apresentação espontânea dele. O Gleice também responde por um outro caso ocorrido em 2011, quando foi responsável por levar a cunhada para cometer um aborto. A jovem morreu na ocasião. Na época, o Gleice teria levado a cunhada Marielle Barbosa, de 19 anos, para fazer um aborto em Cidrolândia. Mas o procedimento terminou com a morte da jovem e o cunhado jogou o corpo em um canavial. O responsável pela prática do aborto seria o enfermeiro Jodimar Ximenez Gomes. Na época, o Gleice foi investigado como possível pai do bebê da cunhada, mas negou, apesar de ter, em uma parte do processo, assumido um suposto relacionamento com Marielle. O caso ocorreu em 21 de maio de 2011 e o corpo foi encontrado em 11 de junho do mesmo ano. O caso tomou muita repercussão na época, quando a família, sem saber do ocorrido, fez uma forte campanha na tentativa de encontrar a jovem, que até então era dada como desaparecida. Mesmo com toda essa situação, o Gleice continuou casado com Mayara, irmã de Marielle, e todos se mudaram para o estado do Mato Grosso. No caso Marielle, houve a prisão à época temporária, depois houve uma representação por uma prorrogação, e logo em seguida ele foi posto em liberdade. E esse processo ficou estagnado por um tempo. Não se sabe ainda se o juiz vai pronunciá-los aí a júri popular ou não. Então...